O Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians, completou um período de quatro meses sem atuar pelo timão. A sua última participação ocorreu na vitória por 2x1 sobre o Universitário do Peru, no dia 18 de julho, onde ele jogou por 55 minutos e saiu de campo com uma lesão no joelho direito. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Desde então, Ramos foi relacionado para 10 jogos, mas não entrou em campo em nenhum deles, perdendo espaço sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que por vezes nem incluía nas viagens da equipe. O jogador viu o Léo Maná do sub-20 ganhar preferência do Lucha com a chegada de Mano Menezes. Rafael Ramos voltou a ser relacionado com mais frequência, mas Bruno Mendes, que é um zagueiro de origem, permanece como a primeira opção para substituir o Fagner. Os números de Ramos na temporada são discretos, com apenas sete jogos escutados, sendo titular em cinco deles e sem marcar nenhum gol ou fornecer assistências. Seu contrato com o Timão é válido até junho de 2024, mas devido à falta de oportunidades, seu nome surge como um dos mais cogitados para deixar o clube na janela de transferências, que vai se abrir em janeiro. E aí, Fiel, o que você acha do Rafael Ramos? Ele poderia ter mais oportunidades, sim ou não? Comente aí! E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!